Sou Daniele Rocha, estudante de gestão pública no IFRN, também referência da Pastora da Juventude, da campanha do ciclo de violência contra as mulheres e o apoio mineiro pelo fato de ele dialogar com a base. Eu acho que é muito importante esse diálogo com a base, esse contato e essa disposição de ouvir, de dialogar com as mulheres, com a juventude. E é desses representantes que precisamos, que apoia e que esteja disposto a nos ouvir. E é por isso que eu apoio o mineiro como deputado federal. Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa.